Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre essa série que teve duas temporadas e foi assim, o suficiente para nos ensinar muita coisa. Primeiro, pelo assunto, que é a viagem no tempo, e segundo, que é projetos. Então, bora lá. Qual que é a proposta da série? É um projeto que é o quê? Voltar no tempo para impedir que um ex-funcionário do governo alterasse alguns pontos da história. Então, eles recrutaram um soldado, uma professora de história e um cientista. Então, esse trio, eles tinham que ter a missão de voltar no tempo. O cientista, porque ele ajudou a construir essa máquina do tempo, essa cápsula. O soldado, porque ia ter que lidar com algumas situações de estresse, como uma parte mais violenta. E a professora de história, porque sem alguém que saiba sobre a história, seria impossível voltar no tempo. E essa série aconteceu em 2016. E aí, é o seguinte, a série é muito boa, mas ela não vingou. Então, o programa mantinha uma audiência baixa, mas estável, na rede NBC. Seu alto custo de produção, porém, inviabilizou a continuidade da série. Então, pensa o seguinte, a proposta é excelente, mas não está tendo adesão suficiente para isso se manter no tempo. Por quê? Então, tem coisa que é muito boa, mas não é viável para a continuação. Às vezes, precisa passar pela curva aí de baixa, né? Mas se eles não tinham um bom caixa para manter, ou se não tivesse uma audiência suficiente para buscar recursos, não tinha como sustentar. Então, esse é um primeiro ensinamento, inclusive, para os negócios, que eu já vou falar daqui a pouco sobre MVP. Bom, a história tem uma cápsula que ela é construída. Então, esse aqui é o cientista, esse aqui é o soldado, essa é a professora de história. Então, eles são recrutados para que eles voltem em meados de alguns momentos no tempo, com base no que esse ex-funcionário do governo estava fazendo. Então, eles tinham todo o mapeamento, existia toda uma inteligência por trás. E o engraçado é que, assim, histórias em viagem no tempo é meio que tudo que o ser humano gostaria de um dia fazer, né? Tipo assim, nossa, será que se eu mudasse alguma coisa na história, o presente seria diferente? Então, essa série, ela traz esse imaginário do tipo assim, olha, você vai para uma missão e o mandatório é se envolva o menos possível com as pessoas. Mas quando se trata de pessoas, mesmo tendo a parte exata, você tem a parte humana. E aí, o mais incrível, né, é que eles voltaram em diversos momentos da história e, de fato, são histórias reais da história do mundo, né? Só que num contexto onde eles tiveram que voltar numa época de Segunda Guerra, numa época onde tinha no México Antigo, nos anos 60. Então, assim, o figurino, ele era imprescindível para que esse contexto de passagem ficasse interessante. Então, sempre tinha um cenário deles no momento atual e deles no passado. E aí, eles tinham que se preparar para aquele mundo que eles estavam vivendo. E uma vez que eles voltavam no tempo, eles tinham que interagir o mínimo possível, justamente para não ter confronto aí. E essa é a sacada da série. Ok, até que ponto eu consigo alterar a história, né? Então, todas as vezes que eles voltavam, inclusive, eles tinham que checar os noticiários antigos para ver se tinha feito alguma alteração. E o cenário é interessante, é muito legal ver a questão do ambiente. Então, isso pode ter encarecido realmente a produção, porque é uma autoprodução cheia de detalhes. Isso envolve pessoas, estudos, tempo, né? E tem uma das histórias, que eu acho que foi uma das primeiras histórias, que eles voltam num período, numa época que teve um acidente com um dirigível, que era o dirigível Hindenburg. E era um fato inédito, aconteceu realmente, morreu uma quantidade de pessoas, se não me engano, 36 pessoas. Só que no contexto da série, reproduzindo, né, como se fosse essa época, o soldado, por exemplo, ele meio que ficou com dó de uma pessoa que morreu por conta desse acidente, que foi uma das jornalistas, e ela estava em terra e acabou sendo atingida por um, ou pelo dirigível por algum, por algum pedaço, que se soltou, não me recordo agora. E ainda, no momento, ele fala, olha, não fica nessa região, vai para o lado de lá. Então, ele altera a história daquela pessoa, porque era para ela ter morrido naquele contexto. Só que, ela acaba morrendo no mesmo cenário, só que em outro contexto. Então, o que lição ele tirou daquele momento? Que, tipo, aquelas pessoas eram para ter acontecido aquilo. Então, ela não morreu do jeito que eu tentei evitar, mas ela morreu naquele dia, de qualquer maneira. E é muito interessante você pensar por esse lado, do tipo, o quanto, né, muitas coisas que tem na nossa história, tanto em vida em nível pessoal, quanto a história do mundo, parece que é um roteiro que tinha que acontecer, que estava escrito. E aí, isso me deixou um pouco curiosa, porque conforme as cenas foram acontecendo, eu ia pesquisando, né, porque, tipo, eu não tenho essa experiência. Eles, no caso, tiveram essa experiência, de tipo, de fazer toda essa pesquisa. E todos os cenários que eles voltavam tinham acontecido. Então, eles voltaram numa época que teve um ataque no México, eles voltaram na Segunda Guerra Mundial, eles voltaram na época do assassinato do Abraham Lincoln. Então, imagina o cenário antes do acontecido. Era mais ou menos isso que o enredo fala. Então, foi uma série muito rica em detalhes, né. E voltando, assim, para os negócios, qual o maior ensinamento sobre isso? Ainda mais a gente que, no caso, a Borelia Academy é uma startup, o nosso sistema de gestão, o Marketing Hunt, ele esteve, o produto em si, né, eu montei um MVP dele em Excel, para vocês terem uma ideia. Então, o que é um produto mínimo viável? Que é conhecido como MVP, e MVP, no caso, é a sigla em inglês, é Minimal Viable Project, alguma coisa assim, se eu estiver pronunciando errado, dá uma gulgada aí. Que é você construir o mínimo de algo aceitável, para que você possa já errar rápido e consertar rápido. E isso pode ser feito não só com o produto em si, mas com o processo em si. Então, por exemplo, a Borelia Academy, ela está em fase startup, porque das fases de ajustes, cada fase é um MVP. E aí, eu testo, no caso, a gente está no quinto ano, e esse é o ano, por exemplo, do mercado. Então, todos os MVPs que eu estou fazendo são relacionados a eventos, né, eventos, a ida para o mercado, para ver o que é que atrai mais as pessoas, para a gente poder aumentar essa sistemática. O ano que vem, por exemplo, em 2025, é a otimização de tudo que veio construído até aqui. Por quê, gente? Primeiro que a gente teve também dois anos de pandemia, isso impactou muito na condução do projeto, né? Mas a solução em si, ela foi feita um MVP, foi testada durante um ano, e ela vem passando por melhoria contínua. Então, uma vez que você testa o MVP, ou seja, ao invés de você ir com os dois pés, faz algo mínimo, vai para o mercado, ou isso não é só a ida para o mercado, não é só um produto, mas coisas e ideias de programas, por exemplo, que você pode ter dentro da sua empresa. E aí você faz o mínimo daquilo, aplica, faz os ajustes, e valida, né, se aquilo pode pegar mais corpo, investimento. E isso acontece muito no cinema, principalmente com séries. Quantas séries, como no caso dessa Timeless, produzida, tem um alto investimento, mas na hora do vamos ver, nas vias de fato, o resultado esperado daquilo não é tão grande. Sim, gera um resultado, mas não o suficiente para sustentar aquilo. E no caso, eles poderiam até sustentar por um período maior para engajar, porque tudo é publicidade, né. Então, às vezes tem coisa que não está dando certo, porque não tem publicidade. Só que publicidade e marketing custam. Então, às vezes é melhor, tipo, vamos pegar outro projeto, e de repente lá na frente faz uma releitura, na hora que o caixa estiver melhor, e começa de novo. Então, tem coisas que acontecem no tempo, certo, né. E falando muito de nexialismo, né, porque para fazer, por exemplo, uma série dessa, você tem que fazer muita interconexão entre as histórias. E eu não vou dar spoiler aqui, mas é interessante você assistir, até porque são só duas temporadas. De repente você encontra em algum canal, se eu não me engano, ela também é da Primer, mas às vezes você pode encontrar em algum outro canal que disponibilizam séries. Mas a interconexão das informações, o quanto é importante. E isso a gente pode olhar para a nossa vida. Muitas vezes você está em um determinado momento, em um determinado período da história, passando por algumas situações que tem nexo com o seu passado. Porque este momento presente é todo um resultado de toda a sua jornada. Só que para você continuar tendo resultados em outro momento do tempo, este momento que você está vivendo precisa ser lapidado. Então, essa questão de olhar para a vida de forma anexialista é importante. Então, existe uma frase do Steve Adiobas que é o seguinte, tudo aquilo que você deixa de fazer é uma parte do seu futuro que deixa de existir. Então, esse é um ponto que a gente deve refletir sobre o passado. Tipo, o passado tem uma história, mas qual é a história que você está contando, que você está vivendo, para que isso seja contado amanhã ou depois. Então, este assunto do tempo é essencial. Assista a série, fica a dica aí para você.